O grande líder, ele fala baixo. E se tem alguém ali dispersando, puxando conversa, o outro fala assim, não, calma, calma, peraí, vamos prestar atenção que eu quero aprender. Quem tá perdendo é o cara que tá puxando a sombra, porque o cara vai falar só uma vez. E é uma falta de respeito. Você tem um cara ali que você admira, tá dando uma aula pra você, uma palestra, e você vai perder aquilo? É. Então eu observo sempre isso, de aprender com essas pessoas geniais e de aprender com o ser humano. Mano, eu acho essa coisa de antropologia mesmo, você sabe? E o Emílio é esse cara que você ficava observando como ele coordenava todo mundo. Muito, muito. O Emílio é um cara, é um grande profissional. Pô, o cara tá no rádio... Tem uma história na rádio... Desde os anos 80, 81. E televisão também. Eu lembro dele apresentando um programa, acho que na Bandeirantes. Ele e uma... Era, não sei o que, mix, não era? É, alguma coisa assim. Era, é verdade. A Mônica Venerable. Acho que é isso. Pode ser, pode ser. Eu não sou daqui da época, mas eu sempre vejo esses vídeos antigos no YouTube. Eu acho que era uma locutora do Rio de Janeiro que trabalhava na PAN em São Paulo. Então, cara, você aprende com esses caras. E aprende vendo seus colegas ali, né? O comportamento, como lidar. Pô, se aquele cara é mais vaidoso, deixa eu chegar nele assim. Eu sei como conquistá-lo. Se aquele é mais medroso, deixa eu botar ele pra cima. Deixa eu puxar ele pra mim. Ele tem boas ideias, mas ele não coloca ali. Mas de repente eu tô precisando. Ele vai me ajudar. Trago ele pra mim. Eu aprendi muito lá, muito. Mas também, confesso que o que eu sabia, o que eu aprendi, empírico, a vida me ensinou. Eu passei também. Eu acho que o mais legal é você saber compartilhar. Entendeu? Tem gente que pega tudo pra si, guarda e não sabe compartilhar. Tem que saber também o que compartilhar, né? Eu quero compartilhar coisas boas da minha vida. Histórias. Se eu aprendi uma coisa bacana pra dar um toque, uma colega no trabalho. Mas o que você aprendeu, assim, dessa... Você tava acostumado a criar as coisas sozinho, com você mesmo, pegando... E de repente você tem que compartilhar a ideia, tem que brigar pela ideia às vezes. E é ruim quando você briga pela ideia. Porque quanto maior o grupo, né? Mas a gente ia chegando ali, você tinha que querer aprovar o seu quadro. E a mesma coisa o colega querendo aprovar o dele. E era uma disputa mesmo. Todo mundo tava na fila. E todo mundo querendo o bem do programa, no final das contas. Eu sempre pensei no macro. É. Eu nunca pensei só em uma pessoa. Mas eu sempre fui o administrador, o gestor... O gestor. O gestor. Da minha carreira, assim. Embora eu tenha empresário há muito tempo, tô no mesmo escritório. Desde 2003, que é com a Karina Sato, a Sato Raal. Então eu tenho essa fidelidade com as pessoas. Eu saí do pânico porque eu não tava feliz na época. Eu até falei isso na entrevista, eles ficaram chateados comigo, mas é pura verdade. Eu tive duas alegrias no pânico. Quando eu fui contratado e quando eu pedi pra sair. Porque quando eu pedi pra sair, eu tava muito mal. Eu poderia entrar numa depressão. Mas você fala... Mas como assim entrar numa depressão? Você ganhava muito bem. Porque as pessoas colocam a sua grana. Como... E a grana, o dinheiro, você ganha, você perde. Você tem que aprender a saber dar a volta por cima. E eu me inspiro nos grandes empresários. Quer ver uma história do Silvio Santos aí, cara? O cara quase foi a falência aí quando perdeu o banco dele. Colocou em... Sabe? O patrimônio dele aí pra pagar. Nesse caso não desse certo. O cara poderia... Deu a volta com 80 anos, velho. É. Tô falando de bilhões. E aí você tem um probleminha. Você acha que não vai dar a volta por cima. Você dá a volta por cima, cara. Mas é isso, né? O pessoal fala... Pô, você não tá feliz como? Você tá ganhando bem. Tá no programa famoso. E aí? Vilela, a gente tem que aproveitar cada dia da vida da gente como se fosse o último. Porque você não sabe daqui a 30 segundos, um minuto. É. Então se você tem alguém que se gosta, precisa falar alguma coisa... Ah, vou falar semana que vem. Fala agora. Liga. Manda uma mensagem. Convida aqui. Fala agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos. Resolve os problemas. Resolve. Então eu não tenho nenhum problema com ninguém ali. A não ser uma pessoa que foi talvez um dos caras que me encorajou a sair dali. Que foi o diretor do pânico. Mas não encorajou. Não, eu já queria sair por causa disso. Porque eu tava me sentindo naquele momento subaproveitado. Ah, tá. Eu queria dar mais ali de mim, mostrar mais, criar mais. Mas eu ia e jogava um balde de água friminha. Como se fosse um complozinho. Mas eu nunca peguei pilha nisso. Ficava mal. Entendi. E eu falei assim, não, eu preciso me reinventar. Preciso tomar coragem e dar a volta por cima. E quando a minha filha nasceu, a Valentina... Que ano foi? A Valentina nasceu no dia 10 de agosto, às 10h10, na sala 10. No dia dos pais. Como é que eu não vou ter inspiração na minha filha? Eu olhei pra ela, ela tinha menos de dois meses. Eu lembro até a data. Ela nasceu no dia 10, dia 17 de setembro de 2014. Olhei pra ela e falei assim, já sei o que é que eu quero da vida. Olhei pra minha mulher e falei, ó, você tá do meu lado? Ela falou, tô. Não, hoje eu vou tomar uma grande decisão na minha filha. O que você vai fazer? Eu vou lá na rádio agora, vou falar com o Tuti, nem vou avisar que eu vou lá. Eu vou pedir pra sair do pânico. E eu tinha mais... Um dois meses? Era com dois meses? Um ano... Um ano. Um mês e 17 dias, cara. Caramba. Não, faz as contas aí, menos por um mês, né? Um mês, né? Não, um mês e sete dias. Que ela nasceu 10 de agosto, era 17 de setembro. Um mês e sete dias, não é isso? É, por aí, por aí. É, eu sou ruim de conta. É isso? É isso? É, é, é. Caramba, cara. Deixa eu pegar mais uma. Porque a tendência seria você segurar mais um tempo, né? Tipo, ela bebeia e... Cara. Não, aí, cara, isso... Ela que se incentivou a... Ela e minha vida só melhorou em todos os aspectos. Porque eu tenho que estar bem pra ser um bom pai? É isso? Eu tenho que estar feliz? Não, isso aí é cada um, cara. A intuição, assim como a vida, ela é individual. São individuais. É. Então, siga a sua intuição. Ninguém pode viver, ou sentir, ou pensar o que você tá pensando agora. Siga a sua intuição. E quando alguém falar que não vai dar certo, sai de perto dessa pessoa. Por quê? Porque a inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo. Concordo, cara. É muito poderoso. Ainda mais, você sabe quando você tem amigo, quando você vai fazer a mesma coisa que ele. E é muito bacana você ter amizade fora do teu eixo ali de trabalho, do teu convívio. É. Entendeu? Por isso que é bacana isso. Você tá recebendo pessoas que não tem nada a ver com a tua profissão. É. E pode ser uma amizade legal. Claro. Então, é difícil. É muito difícil. E nessa época, voltando aqui, em 2014, que a minha filha nasceu, ela tinha um mês e uma semana de vida, ela me encorajou. E eu tava recém casado, tinha menos... É, tinha dois anos de casado. Não tá embargando a voz, não. Até pigarro. E... E eu fui lá, cheguei na rádio, falei, eu queria falar com o Tutinha, ele tá aí ali. Tem na cala. A Rádio Jovem Pan fica no 14º andar, pelo menos na minha época. Ainda é. E na época o Tutinha não tava no 14º andar, ele tava numa reunião comercial no 21º. Cheguei lá, falou, ele tá no 21º, peguei o elevador, fui. Ah, ele vai demorar um pouco, eu espero. Quando ele saiu, o Tutinha, que eu tenho uma gratidão imensa a ele, foi meu padrinho de casamento. Ah, é? Meu padrinho de casamento, cara. E eu tenho uma história que eu briguei com ele, ele brigou comigo, não sei quem, né? Na época de contrato, sempre a porra do dinheiro, né? Eu vi o metal, é... É uma merda. Mas assim, tem que tá bom pra todo mundo. Eu não quero ganhar mais do que o dono, nunca. Eu quero tá satisfeito comigo, eu não fico olhando o problema, o prato do outro, né? Isso que muitas vezes o cara perde. Porque o cara, ao invés de ter o foco dele aqui, não, ele fica todo olhando... Tá bom pra mim, não? O cara fica olhando o outro aqui, olhando o prato do outro, olhando o que é que o outro tá fazendo, e acaba perdendo o foco. Não aproveita o gosto da comida que ele tá comendo. É, exatamente. É porque tem um ovo a mais aqui, um bife a mais, ele tá olhando do outro. Então, eu sempre fui focado. Mesmo me achando mais fraco, mesmo me achando mais tímido. Mas, pra mim, eu segurava aqui, eu guardava aqui, não, não posso demonstrar minhas fraquezas. E ia com medo, né? O medo não pode ser maior, o medo de errar não pode ser maior do que a vontade de vencer. Então, eu sempre quis vencer. E nessa época, eu fui lá falar quanto tinha na rádio. Mas você tinha receio ou você foi... Cara, eu fui. Eu tinha meus medos. O medo, pra mim, tem que ser combustível. Ele tem que me deixar caminhar. Você falou, cara, você não sabia o que ia ser. Pô, eu sou pisciano. Dizem que pisciano é emotivo, chorão. Eu me emociono com algumas coisas. Eu gosto de ver a felicidade dos outros. Quando eu vejo esses programas que ajudam as pessoas, eu fico feliz pra caramba. É uma pena que muita gente só sabe pedir, né? Pedir, 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 pedir. E, às vezes, tem dois braços, duas pernas, não quer trabalhar. Porque, às vezes, não quer mesmo. Aí, eu tenho muito história pra contar. Aliás, falando em pedir, eu tava, uma época de férias em Fortaleza, um garotinho de 10 anos chegou, não é piada não, é sério. Chegou pra mim, eu abaixei o vidro do carro. Ele falou assim, tio, me dá uma esmolinha. Eu falei, meu filho, você tem dois braços, duas pernas, tem saúde. Por que você não vai trabalhar? Ele falou, eu tô pedindo a esmola, não é conselho, não. Na minha cara, bicho. Ele disse, moleque, juro. Você era esse, vai ser humorista. Total, ele deu uma resposta. Cara, eu tô pedindo a esmola, não é conselho, não. Ainda me xingou, não vou dizer o palavrão que ele disse lá. Mas aí, é legal isso, né, cara? Não é piada, é sério. Mas voltando, aí eu fui falar com o Tutinha. E aí, empresário, né, ele falou assim, meu, você é louco, meu. Não sei imitá-lo, né? Meu, você é louco. Ah, meu, você vai sair, você acabou de ser pai, meu. Você sabe quanto custa você criar um filho, meu. É caro pra caramba, você tem responsabilidade. Não, eu aguardei uma graninha ali, depois eu arrumo alguma coisa. Ah, meu, você vai pra Globo, né, meu. Você vai pra algum lugar. Porque aí não vou, não tem... Não tinha nada certo. E tava saindo que eu ia pra Record, saiu que eu fui pro Multishow. Mas não tinha nada certo, né? Nada, nada contratação, nada. Aí, cara, pedi pra sair. Aí ele falou, beleza, meu, você quem sabe, você tá fazendo a loucura, meu. A minha imitação é péssima. Foi misturado com a Marília Gabriela e o Tutinha. Eu não sei imitar o Tutinha, tá, gente? Quem é que imita também o Tutinha? Acho que o Carioca, o Gui, né? O Gui e o próprio... O Felipe Xavier. O Felipe Xavier. O Dr. Vimbolho, é. Eu adoro lá. Sandra, meu nome é Sandra, eu adoro. Meu nome é Sandra. Mas aí, cara, ele falou, beleza. Aí ele chamou o Emílio, foi pra uma sala, pra um estúdio. Aí o Emílio veio, pô, o Ceará não sai. Falei, cara, eu vou sair. Porque eu tô me achando subaproveitado, não tô feliz, tenho medo de ficar doente. E eu preciso me reinventar. Eu acabei de casar. Eu já tava com 41 anos na época. E eu quero me testar, eu quero fazer alguma coisa. Você vai fazer o quê? Você não tem lugar pra ir? Pô, porque eu guardei uma graninha, eu quero ter mais tempo pra minha filha, pra minha mulher. Aí ele falou, é loucura fazer isso. Aí não me liberaram do contrato naquele momento. Que ainda faltava muito pra terminar. É, faltava... Era setembro que eu falei, né? É. E até março de 2015. Tá. Aí fui, beleza. Cumpriu? Vamos lá, vou cumprir, não me liberam, beleza. Porque tinha uma multa bem alta lá, contratual. Beleza. Continuei gravando, continuei fazendo as matérias nas ruas. Tava com uma tristeza, uma angústia muito grande, mas assim, sempre venci os desafios. Sempre. Não transparecia no que você tava fazendo. Chegava na hora de gravar. Ia lá, igual agora também. Perdi meu pai agora, perdi minha mãe no passado. Não foi nada de Covid. Mas aí, eu falei, não. O trabalho é que me dá força pra continuar. Então, muitas vezes, o cara não sabe. O humorista tem muito isso, cara. Pode ver que a maioria tem um olhar triste. É. É igual palhaço mesmo, assim, nesse aspecto. A gente faz a galera rir, brinca, bagunça. E às vezes, ao mesmo tempo que você tem ali mil pessoas no teatro, 500 pessoas. Chega em casa, às vezes, você tá sozinho no teu quarto, vai no camarim. Ou tá no hotel. Tá sozinho, ou tá no hotel, sozinho, tá viajando. Tem muito essa tristeza, essa melancolia. Melancolia, eu acho que é uma palavra boa, é. Só que eu não deixava transparecer. Falava assim, essa pessoa tá precisando rir, essa pessoa tá precisando de mim. Então, eu vou lá e vou fazer ela rir. Ela vai sair dessa tristeza. E é isso que eu faço comigo. Quando eu tô triste, eu olho pra mim e falo, não, Deus é maravilhoso pra mim. Me deu uma vida maravilhosa. Uma esposa, uma família. Tudo que eu prospectei e vislumbrei na vida, que era morar numa casa, ter jardim, cachorro, filho. Isso veio. E eu falei isso pro Tutinha na época. Você vê que não tem nada cronologicamente aqui. Ah, relaxa. Falei, Tutinha, quero sair. Aí eles não liberaram. Beleza. Vida que segue. Respeitei, cumpri. E eles me liberaram no final de janeiro de 2015. Aí, quando foi em março pra abril... Ah, nem ficou até março, então. Não, me liberaram porque já era férias, né? Ah, é. Aproveita, já... Aí, me liberaram de boa. Saí. Sem brigar com ninguém. Alguém sempre fica magoado, né? É. Porque tem muita gente que quer o teu sucesso, mas quer que você fique ali. Né? Porque eles me descobriram. Ah, entendi. A Jovem Pan me descobriu. A Jovem Pan me lançou. O pânico me lançou. Uma coisa de filho, né? Mas depois, com o tempo, a maturidade, isso passa. Se eu encontrar com o Emílio, com todo mundo... Já encontrei com o Emílio, não. Mas encontrei com outras pessoas. Com o Tutinho, já. Se eu encontrar, eu quero sentar na mesa ali, tomar uma cerveja, bater um papo. Abraçar, é. Porque a gente vai ficar velho, que eu te falei, não deixa pra falar com a pessoa depois. É. Não guarda rancor. Guarda dinheiro pra você ajudar a sua família, pensar na faculdade da tua filha. Guarda, se você puder guardar dinheiro. Tá tão difícil guardar dinheiro, né? É. Guarda, guarda coisas boas. Mas guarda rancor. Ficar com ódio da pessoa. Não, porque a pessoa saiu. Pô, ele saiu. E esquece todas as partes boas que você viveu com aquela pessoa por causa de um momento só. É, a Sabrina saiu primeiro. Eu ia sair na época da Sabrina. Ah, é? E nem sabia que ela ia sair. Aí ela saiu, eu saí no outro ano. Aí foram saindo, né? É. Que é normal. Claro. E outros talentos foram entrando, como tem muita gente boa lá. É normal. Só que tem sempre alguém que na época fica magoado. E isso passa. Lébora pro pessoal, é. Passa. E aí eu fui correr atrás do meu sonho. Foi pro multishow. Mas você falou que uma das coisas que te impulsionou foi o diretor. Mas mais por causa disso de não te aproveitar. Cara, por quê, meu irmão? Eu não preciso nem falar o nome desse cara. Não, não preciso. Eu não... Eu acho que eu me dou bem com todas as pessoas. Não tenho amizade com ninguém. Me dou bem com todo mundo. Mas esse cara é o único cara que me deixou muito triste. Hoje, se eu encontrar com ele, eu bato um papo com ele. Não vou ser amigo dele. Não precisamos. E se ele vier falar comigo, eu vou falar assim. Sabe o que eu vou falar pra ele? Falar. Obrigado. Se você em algum momento achou que tava me fazendo mal, você me fez um bem. Naquele momento você me fez mal. Mas talvez você tenha sido ponta-pé, uma chave pra eu falar assim. Você me encorajou. Caramba. Quando alguém muitas vezes pega no teu pé e quer te derrubar, você tem que levar pro lado positivo. Fala assim, cara, eu vou sair daqui e vou virar essa chave. Isso é um impulso. É, deu errado, se deu errado, beleza, deu certo, mas eu tenho que tentar. E tem muita gente também que quando te cobra, não é porque tá querendo te derrubar, é porque ele acredita em você. Não era o caso dele. Pelas histórias que outros colegas já contaram em podcast. É. Não precisa nem falar. Claro, já veio muita gente aqui. Você sabe disso. Não vou falar. É. E se ele achava que tava me fazendo mal, ele me fez bem, porque minha vida melhorou. Eu tive mais tempo. Mais tempo com a sua filha. Pra minha mulher, pra minha filha. Viu o crescimento da minha filha. Graças a Deus, financeiramente, passei a trabalhar mais. Tava com mais de 12 anos que eu não pisava no palco pra fazer show. Montei um show que eu viajei o Brasil inteiro. Porque não dava tempo. Não dava tempo. Tava gravando praticamente quase todos os dias. Porta de festa. E do nada, assim, ó. Você tá em casa. Pô, você tem um evento corporativo marcado. Isso era uma briga do cacete, ó. Pra não falar do caralho. Marcado. Uma grana bacana. Uma grana, né? Uma grana legal pra ajudar na família. Ou resolver alguma coisa. Uma viagem. Uma reforma da casa. Enfim. Qualquer coisa, assim. Tudo já marcado. Mas tinha uma cláusula no contrato, naquela época. Pelo menos no meu contrato. Que se tivesse gravação, teria que ser remarcado o evento. Olha que coisa louca. Ou eu ser substituído. Então, muitas vezes, alguns colegas lá falavam. Coloca. Eu falava pra Karina. Coloca lá, empresário. Coloca o fulano. Eu não vou poder fazer. Porque eu dava prioridade às gravações. Ah, é? Então, eu perdi muito trabalho. Muito evento. Muito show. Não tinha tempo pra nada. Mas também ganhei. Claro. Graças também a essa vitrine O Pânico, eu tive, né? Todo. Valorizou o meu trabalho. Valorizou o meu cachê. Valorizou muita coisa. Como eu já falei, fiz publicidade. Só que, quando eu saí de lá, minha vida mudou pra melhor também, nesse aspecto. E vieram pessoas diferentes. O público mudou. Começou um cara mais velho, na época com 41. Pai de família. A Mirella, que já é uma pessoa pública. A Valentina passou a ser pública. Aí, as marcas passaram a chamar a gente pra fazer campanha publicitária. Eu lembro. Família. Eu, Mirella Valentina. Eu, sozinho. Até hoje eu faço um bocado de campanha que tá aí na... Você reinventou. A sua imagem foi renovada, né? Até hoje eu faço um bocado de campanha que tá aí na época. Até hoje eu vou dar um bocado de campanha que tá aí na época que tá aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.